Bem-vindo a Oito, meu nome é Tadeu Veiga. Você já ouviu falar em empreendedorismo PNB? É, fui eu que inventei esse termo. Ele descreve a situação que tanto eu como muitos outros empreendedores estão vivendo, que é, na verdade, referente aos empreendedores que não optaram em ser empreendedores, mas acabaram sendo forçados de alguma forma. No meu caso, por exemplo, eu fui desligado da empresa depois de 24 anos e já estava fazendo agora há dois anos e meio. E, de uma forma ou de outra, acabei virando empreendedor e eu chamo de empreendedorismo PNB. É a situação que me colocou para fora da minha zona de conforto e até hoje eu sinto saudade dela. Mas a situação é essa, a gente vive de acordo também com as situações. Mas tem, lógico, claro que tem a parte boa, a boa notícia é que se essa experiência de dois anos e meio de empreendedorismo serviu para alguma coisa, principalmente serviu para eu descobrir que eu era melhor até do que eu pensava, porque todo esse conhecimento e a experiência que eu vinha adquirindo e praticando nos últimos anos na empresa são muito úteis e são muito valorizados também no mundo externo, ao mundo corporativo. Eu estou tendo a oportunidade de trabalhar em algumas consultorias e, realmente, principalmente o conhecimento do relacionamento interpessoal tem me ajudado bastante a conseguir vencer as dificuldades dia após dia. Então, eu recebi alguns feedbacks muito bons na forma como eu conduzo, tanto formações quanto interações e orientações nas consultorias. E muito disso está ligado, sim, às técnicas que eu também aplico nos workshops de liderança e de relacionamentos interpessoais. A boa notícia é que agora, então, como eu sou um empreendedor, eu ofereço esse conhecimento, esses workshops e esses treinamentos para todo tipo de empresa. E eu posso, sim, focar em qualquer tamanho de empresa, desde duas pessoas, cinco, dez, vinte, não importa o tamanho, e com a mesma qualidade, com a mesma atenção e com o mesmo custo-benefício. Então, conheça, sim, aproveita essa oportunidade que a sua empresa, a sua equipe vai, sim, se beneficiar e vai melhorar bastante e juntos a gente vai crescer. Muito obrigado.